Isaac de Miranda, aí sim em Spotify é 10, falando do nosso podcast agora. Sobre o Superbike, ao invés de 10 etapas, 7 em Interlagos, por que não se reduz o número para poder dar fôlego às equipes para poder rodar o Brasil? Um exemplo, dentro de um mês rodar as pistas da região sul, particularmente não acredito que ainda deva insistir em Interlagos da maneira que está hoje, mas duas etapas lá seria mais que suficiente. E ainda sou de São Paulo, pista como Velotitá, Panamericano e Capoava, apesar de lá ser muito travado para as mil, não entra no calendário por quais razões? Você responde? É, eu só acho que vou responder a primeira parte e depois só responde a parte técnica ali, porque, ao meu ver, algumas equipes precisam concordar com isso também. A gente já cansou de falar aqui, mas a gente teve uma reunião lá em Goiânia, na última etapa do ano passado, e a gente se surpreendeu quando teve equipes grandes que disseram que para eles seria mais interessante se todas as etapas fossem Interlagos. Por mais engraçado e mais absurdo que seja, teve equipes que falaram isso. Com relação a essas outras etapas, com relação também a fazer um calendário com três etapas no sul, não sei se isso viabilizaria, mudaria alguma coisa, porque grande parte das equipes tem as suas estruturas na Grande São Paulo. A PRT, a JC, a DZero, acho que a grande parte das equipes são em São Paulo, tem a Motonil em Araras, tem outras equipes, então elas teriam que voltar, porque as equipes fazem as manutenções nas motos e tal, então essa questão de logística, eu acredito que não mudaria muito. Mas Pablo, as três pistas citadas ali, apesar de eu não ter andado em nenhuma delas, a gente sempre buscou muitas informações a respeito delas, o que você tem para dizer com relação a isso? Essa pergunta já foi feita várias vezes no Superbike, e o Velocitar é um autódromo particular, então ele não é aberto para evento, com exceção, é só track e eventos fechados. Capoaba não comporta, porque Capoaba é uma pista super travada, não tem como você correr de mil cilindradas lá, é uma pista, até nem tem estrutura para fazer uma competição lá. E o circuito Pan-Americano é o circuito da Pirelli, que também é um circuito particular e fechado, também aberto só para track, sem eventos ao público e eventos de proporção nacional. Então é por esses motivos que não há corrida nesses três autódromos, não é em razão de o Superbike não querer, até porque já foi vista essa possibilidade, é em razão disso que eu acabei de falar.